Oi! Caralho! Um demônio de fogo! Que porra é você, mano? Oi! Caralho, mano! Mano, quem é você, cara? Que porra é essa, cara? Que porra é essa? Alô, amigos! Quem fala aqui é o Radius e tudo mais aqui no vídeo do nosso querido canal! Madrugatina, jogatina da madrugatina da Dark Souls 2! E aí, nós matamos aquele demônio gigante que eu já esqueci o nome, mas a gente matou ele, foda-se! O importante é, mano, se ele é demônio, se ele é demônio, se ele é do mal, você não tem que decorar o nome dele. Você é apenas de matar. E tem uma coisa aqui, mano. Cara, vocês acreditam que tinha um lugar... Tinha dois lugares nesse... Tem dois lugares aqui que eu ainda não explorei? Cara, eu nunca entrei nessa casa! Eu tava passando aqui dando uma olhada e eu vi que tem um bagulho ali dentro, cara! Tá porra de um gato ali dentro, mano! Que caralho! Eu tô no vídeo número 36! E não tinha entrado nessa casa, caralho! Vou quebrar essa porra toda aqui. Isso aqui não dá pra quebrar. Antes de falar com o gato, eu vou quebrar essa porra toda. Aqui, ó. Mano, deve ser o mesmo gato do Dark Souls 1, no mínimo. No mínimo, é um gato falante. Oi! Ah, um morto vivo, é? E sem muito tempo restante. Ó, vida pra comprar, mano. Preste a cair duro, eu diria. Não é o melhor momento pra ficar falando com uma gata. É, é, é. Vem, fique à vontade. Ah, sim. Pode me chamar de Chalcó. É Chalcó. É Chanté. Mas então, o que você queria mesmo? Ah, o seu cheiro é incrível. É, eu tomei o podre. Caralho, mano. Qual que é o do Pacto ou do gato aqui, mano? Não sei, vamos falar com ela primeiro, mano. Esse lugar já está morto. Tudo sucumbirá e virá na pó, para que algo novo possa surgir. Não é maravilhoso? Esse lugar é fascinante. Recebemos só os visitantes mais peculiares. Pessoas como você. É o suficiente para enterter até mesmo uma gata. Gata folgada, mano. Você vai se encontrar com os anciões? Os quatro que vivem desde tempos ancestrais? Eles devem ter desenvolvido uma bela camada de musga a essa altura. Pelos céus, ninguém sequer lembra como se chamam. Imagine só. Sim, muito diferente de você. Pois você tem um cheiro bastante agradável. E que melhora cada dia que passa. Já fez amizade com o homem perto do mar? Ele perdeu tudo. Absolutamente tudo. A única coisa para a qual ele serve agora é para dar uma dica sobre pactos. Pactos é uma espécie de bem. Contrato, digamos assim. Você oferece algo e recebe algo em troca. É assim que os humanos gostam, não é? Pode ser justamente o que você precisa. Mas o que uma gata poderia saber? Já reparou naquela pedra de formato estranho? Muito tempo atrás eles a chamavam de pedra dos vitoriosos. Se bem me lembro. Se você deseja desafios maiores, fale com a pedra. Embora talvez faça bem e não falar. Esse gato já está morto. Ah, para de falar mesmo a merda, seu gato de jota. Mano, esse gato é meio sádico. Mas que porra de gato maluco é esse? Vamos ver o que item que ela vende. Vende um anel. O que o anel faz? Olha esse anel aqui, mano. Esse anel aqui é foda. Porque quando você mata os caras... Mano, isso aqui tem no 1, entendeu? Você mata os caras, você recupera HP, mano. Esse anel aqui é milena. Caralho, mano. Que foda. Esse aqui é o quê? Anel do gato prateado. O anel de prata representa o salto de um felino. Reduz o dano por quedas. Diz a lenda que quando um gato se envelhece, uma força interior se aposta deles. Fazendo com que remanesça como algo novo. Anel do olho vermelho. Anel maldiçoado representa o olho do demônio. Facilita sua detecção pelos inimigos. Se você tem a tranquilidade que você procura, não devia nem ter salto de casa. Se o que deseja é lutar, nada mais justo, mas não abuse. Cara, os caras me acham com mais facilita. Que porra de anel inútil é esse? Anel com nome gravado. Anel especial que pode ser gravado com o nome de um deus. Facilita a conexão com o mundo de jogadores que escolheram o mesmo deus. A incontável existência de deuses é muito esquecida na vida de Dragon Lake. Ou talvez eles sejam os mesmos deuses que conhecemos. Apenas com outros nomes. Caralho. Anel dos sussurros. Anel usado por Roy, o explorador. Escuta a voz interior dos inimigos próximos. Útil para locais de inimigos ocultos e talvez para algumas outras coisas também. Esse anel é foda. Esse e esse eu gostei, mano. Gostei desses dois anéis. Acho que eu vou levar esses três, mano. Caralho, eu tô confuso. Anel do nome gravado. Caralho, gostei. Você vê demais o que aqui? Isso aqui, isso aqui é marcar o caminho. Essa é bobagem. E o pacto dela? Pacto. Ah, tem informação sobre os pactos, cara. Sentinelo azul, caminho azul. Só tem informação dos pactos, mano. Ok. Vou comprar um item aqui. Vou comprar os anéis, mano. Vou comprar o anel. Da conexão. Foda-se. E vou comprar um anel que facilita ouvir a voz dos inimigos. Caralho, mano. Eu quero testar essa porra de verdade, mano. Não dá pra comprar mais nada. Ó, caralho. É, obrigado. Obrigado, gato de jota. Eu vou quebrar sua casa. Aqui, ó. Caralho. Gato folgado do caralho. Aqui, ó. Eita, porra. Essa mesa é foda, hein. Essa mesa é do caralho. Porque não quebra, mano. Ok, vou equipar os anéis, mano. Caralho. Ó o anel do... Mano, que foda. Olha o anel da deusa. O anel do deus. Escolha a palavra-chave. Neha. A deusa do amor. Galebi. Deus da doença. Kite. Deus da das lágrimas. Kael. Deus do conflito. Evlana. Deus da caça. Hanlet. Deus do prazer. Nahar. Alma. Deus do sangue. Vinder. Deus da cobiça. Kaelia. Deus dos sonhos. Khafer. Deus da morte. Caralho, mano. Qual deus a gente vai usar, mano? Sorte. Sonhos. Cobiça. Deus do prazer. Caça. Conflito. Lágrimas. Doença. Amor. Caralho, mano. Mano. Eu me considero um caçador, cara. Não, não é caçador não. Não acho que vai ser caçador. Amor. Doença. Lágrimas. Caralho, mano. Conflito. Sangue. Caralho, mano. Oh, parece o símbolo do Berserk, essa porra, mano. Olha, igualzinho, mano. Puta que pariu. Mano. Mano. Seguindo a dica de Final Fantasy. Embrace o dream. Deus dos sonhos. Ok. E o outro anel, cara? Esse aqui é pra escutar o voz dos inimigos. Foda-se. Hehehe. Legal. Caralho. Agora a gente tá com esse anel da deusa aqui. Eu não sei pra que serve. Ah, não, não, não. Eu não sei qual a utilidade. Eu tô com o símbolo da deusa ali agora. Agora a gente vai voltar lá naquele lugar, mano. Onde a gente matou o... O demonhão. Vamos lá nessa porra logo. Voltar lá onde a gente matou o demônio gigante, mano. Caralho, mano. Que porra é essa? Hehehe. Voltamos daqui onde a gente matou aquele otário gigante. Seu trouxa do caralho. Agora a gente vai descer essa portinha aqui. Vai ver o que que rola. Mano, eu matei aquela tartaruga e dropou um item, mano. Vamos dar uma olhada. Armadura encuraçada. Armadura encuraçada. Calma aí. Hehehe. Armadura da tartaruga, cara. Mas que merda. Eu virei o Donatello. Eu não vou usar essa armadura. Essa armadura é ridícula, cara. Olha o teu marucu. Vou continuar com a minha malha de Dragon Lake. Mano, vamos descer aqui nessa porra. Vamos descer lá vivo, mano. Só pra ver o que rola. Vamos descer vivo. Vamos dar essa porra aqui. Tô confiando que eu não vou me foder tanto assim, não. Ah, eu tô vivão. Viva é... Vida é alegria. Mas... Cara, qual que é a mensagem daqui? Cuidado com cabeça. Cuidado com cabeça. Cuidado com a cabeça. Você morreu como, filhão? Mostra pra ti como você morreu. Como é que você morreu? Queria, mostra. Mostra como você morreu. Ele não tá mostrando como ele morreu, caralho. Ah, foda-se, olha. Aqui, você morreu como, hein? Oi. Aqui, toca a mancha de sangue. Você morreu como? Correu? Você correu. Correu fez o quê? Ah, foda-se. Vamos descer. A gente consegue. Ih, caralho. Que porra é essa? Ah, não, mano. Aqui, ó, fogueirinha. Pô, fiquei me matando à toa, né? Podia ter acendido essa porra à toa. Fogueira por mordial acesa, caralho. Puta que pariu. Mais uma fogueira por mordial acesa. Que foda. Ai, caralho. Eu vou voltar pra porra do... Não! 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 Mas quem mandou você voltar pra cá, caralho? Puta que pariu. Vamos voltar pra aquela merda. Puta que pariu, mano. Caralho, tive de voltar aqui porque essa fogueira de merda não tem nem... Não tem nem... Caralho, não tem nem... Pô, mano. Por que o negócio não dá nem opção de eu escolher, mano? Caralho. Que lugar é esse, mano? Porra de lugar é esse, mano? Que lugar foda do caralho. Dá pra ler? Examinar. Proibido é o caminho para o domínio dos reinos antigos. Ok. E aqui? Com a seca e o caminho inoportuno, a tentação deplorável é dispensável. Caralho. O que que é? O que que tá rolando? Na torre do antigo rei de ferro, vive a criança das trevas. Caralho. O que que é isso, mano? Invasores enfrentarão a diversidade apropriada a um monarca. Caralho, mano. Isso aqui vai ser foda. O que que é isso, mano? Oi. Caralho. Que porra é essa? Ai, caralho. A gente tá indo. Não, 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 não. Diz que tem volta, mano. Diz que tem volta. Tem, tem volta. Caralho, o que que é isso aqui? Más sorte em frente. Caralho, mano. Ilusão em frente. Ilusão em frente. Tente parte de trás. Não, né? Não é aqui, não. Ilusão aqui? Caralho. Não, não, não. Pai de zoeira, caralho. Mas os caras que eu quebro com essa merda aí, mano. Eu fico me fudendo quebrando minha espada na parede. Os caras querem que eu quebro minha espada. O que que é isso, mano? Caralho. É preciso chave. Muito caro. Muito caro. Caralho, mano. Que porra é essa, mano? Beco sem saída. Caralho, mano. Onde que eu tô? Oi. Quem é você? Mati tio Radininha. Titio Radininha. Tá bem aqui. Oi. Que que é isso aqui? Que que é isso aqui? Como um sonho. Abrir. Posso abrir essa porra? Ah, caralho. Eu vou me empurrar pra abrir nessa porta. Ah, caralho. Que porra de lugar é isso? Não, mano. Não, não, não. Vamos dar uma olhada aqui pra dentro primeiro, mano. Dá tempo. Dá tempo. Vamos dar uma olhadinha aqui. Antes de se foder. Tem inimigos? Não tem inimigos. Mas tem isso aqui. Que que é isso aqui? Algo em frente. Algo em frente? Não consigo quebrar nada. Que que é isso aqui? Algo. Fraqueza mensagem. Fraqueza mensagem? Como assim, mano? Mensagem? Como assim mensagem? Mensagem? Fraqueza mensagem. Como assim? Inimigo em frente. Inimigo em frente. Caralho. Que porra é essa, mano? Tente chave. Tente chave. Tente chave. Tente chave. Que chave, mano? Que chave? Puta que pariu, mano. Calma aí. Algo em frente. Caralho. Mas que porra que vocês querem dizer, mano? Algo. Algo. Algo o quê, mano? Que porra de status são essas, velho? Não, 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 não. Tio Rádias. Você quer canal, Tio Rádias? Caralho. Você morreu aí, né? Você morreu, não morreu? O que você tá fazendo aqui, tiozão? O sinal escrito aqui está sendo canalizado de algum lugar distante. Raio, então fraqueza. Golpe de impacto. Inimigo em frente. Caralho, mano. Que isso, mano? Visão de acertá-lo com só golpe. Tente parte de trás, então viva o gorducho. Inimigo em frente. Caralho, mano. Como assim, mano? Como assim? Como assim? Como assim? Caralho, mas que porra de lugar é isso? Ninguém morreu aqui. Aqui tem batalha, mano. É aqui na frente mesmo. Vamos nessa porra. Vamos ver o que tá pegando. Você morreu aqui como, filho? Como que você foi o idiota e morreu? Você subiu o elevador, né? Vamos lá. Vamos subir. Escudo levantado. Tio Rádias. Tio Rádias no corredor da morte, caralho. Oiê. Tinha item ali? Ah, não. Tinha item ali, não. Já vem direto ao fog. Caralho. Oiê. É. Caralho, mano. Que lugar bonita porra. Caralho, mano. Olha essa torre, mano. Não do céu. Caralho. Não, mano. A gente vai subir essa porra. Oiê. Oi, você aqui. Você ali. Você aqui, você ali. Subindo a escada. Opa. A criançada tá meia morta aqui. O pessoal tá meio cabeça baixa. Tá meio... Ô, rapaz. Essa naninha aí. Tá meio dormindo, cara. Mas que porra é essa, cara? Isso é um demônio. Cara, eu vou pegar essa porra. Ai! Que susto da porra! Caralho. Filha da puta! Beira da fornalha. Ai, caralho. Mano, que lugar bonita porra. Beira da fornalha. Que que é isso, mano? Uma ponta de ferro forjada nesta terra. Destrói o ídolo cinzento. O ídolo cinzento é a grande consequência para Nadalha, que renunciou sua carne confiando na sua existência a ele. Ah, tá bom. Ok. Eu acho que a gente vai poder subir aqui, hein, galera? É, mano. O bagulho tá feio, hein? Mano, vamos colocar a espada nas costas. Isso vai subir bonito aqui. Hehehehe. Oiê. Oi, oi, oi. Eu acho que eu posso subir correndo, né? Vamos aguentar correr? Caralho, mano. Que que é aquilo ali, mano? Caralho, mano. O bagulho tá pegando fogo ali. Que porra é essa, mano? Caralho. Como assim? Ô, gente, na moral, mano. Vamos correr nessa porra? Eu vou pegar minha espada. Eu vou falar de zoeira, mano. Vambora. O que tem aqui? Abaixo ali, muito caro. Que muito caro, mano? Muito caro? Aqui que eu não tenho dinheiro pra isso não, né? Vamos lá subir aqui. Tem um cara já despendurado ali. Caralho, mano. Não pode ter batalha aqui, não, mano. Oi? Torre de Brunas. Hehehe. Eu não quero explorar esse lugar, não. Eu tô com medo desse lugar, cara. Tem muito ali, cara. Agora que pega aquele item. Como é que pega aquele item? Eu preciso de um bonfire! Yeah! Bonfire! A fire dos bons. Bom foguinho do bem, caralho. Aqui. Olha como é que eu pego aquilo ali, mano. Eu tenho que manchar essa lavanda aqui? Eu corto essa porra aqui? Não, eu não corto. Eu vou ter que descer ali, ó. Como é que eu desço ali? Oi! Tem ninguém aqui, não? Ok, tudo bem. Tem ninguém. Não tem ninguém, então venha. Oi! Caralho! Um demônio de fogo. Porra, é você, mano. Oi! Caralho, mano! Mano, quem é você, cara? Que porra é essa, cara? Que porra é essa? É inimigo? Mano, não é inimigo. A mira não tá travando, cara. É inimigo ou não é? Vai, caralho! Caralho, que porra é essa, mano? Cuidado com o Vaporel. Caralho, mas eu sou um demônio que não faz nada. Mano, vai tomar no cu, cara. Caralho! Usar aqui, ó. Filha da puta, toma aqui, ó. Morre! Seu demônio maldito! Lixo imundo! Eita, porra! Pensou que ia explodir, mano. Caralho! Seu imundo! Alma de Nadalha, noiva das cinzas. Como assim, mano? Que porra de item é esse? Caralho! Alma de Nadalha, noiva das cinzas. Alma de Nadalha, noiva das cinzas, que renunciou sua carne e perambula pela torre das Brunas. Quando o Nadalha virou para essa terra, o rei que ela procurava não estava mais aqui. Apesar disso, ela abandonou sua própria alma e se ligou às relíquias do antigo rei. Este é apenas um fragmento de uma alma e não pode ser usado nessa fase. Caralho, mano! Que porra de lugar... Mano, se eu estiver no lugar errado, vocês falem, hein? Puta que pariu, mano! Isso aqui está emocionante. Isso aqui está emocionante, cara. Isso aqui está emocionante pra caralho. Que que é isso aqui? Quase que eu me mato, caralho! Pô, pessoal! O nosso gameplay tem que existir mais! Vamos ver até agora o que você gostou. Quem gostei, hein? Comenta e compartilha! Para o nosso canal crescer mais que o vídeo de verdade. Você está ligado, meu? Compartilha, se inscreva no canal. E ajuda o nosso canal a crescer, cara! Nós vamos do Madrugatina! Cara, então eu acabei de dar a porra pra lá! E dá pra ir pra cá! Nós vamos do Madrugatina! Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Boa noite! Boa noite!